Saudas e palmas! Boa tarde, São Paulo! Eu tô bandida no swing da batida Junto com minhas amigas da balada, vou quebrar Eu tô virada, me joguei na madrugada Não quero saber de nada, hoje eu vou me acabar Eu tô bandida no swing da batida Junto com minhas amigas da balada, vou quebrar Eu tô virada, me joguei na madrugada Não quero saber de nada, hoje eu vou me acabar É muita sacanagem me procurar Mas você tem vantagem, sabe jogar Eu tô na liberdade, não vou parar Mas sem compromisso até que dá Você me fez sofrer, perdeu a chance Agora eu vou dizer, não tem romance Se quiser me ter, só de freelance Só de freelance, só de freelance Você me fez sofrer, perdeu a chance Agora eu vou dizer, não tem romance Se quiser me ter, só de freelance Só de freelance, só de freelance E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar Eu tô pensando que é fácil cantar esse tom, colega Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave Que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era E coisas que eu só entendi Quando eu te conheci E coisas que eu nunca entendi 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 A CIDADE NO BRASIL